Intercine, ligue agora e escolha o filme desta segunda, para ver um homem lutando para defender sua terra de um poderoso empresário, o pastor da montanha, filme inédito, ligue 0800 70 90 11, para ver. Cat Bates, James Woods, um casal em crise, enfrentando a maior barra para manter a família unida, sonhos divididos, filme inédito, ligue 0800 70 90 12, ou para ver, Cher, Winona Ryder, uma mãe muito doida e uma filha super careta, vivendo altos conflitos, minha mãe é uma sereia, ligue 0800 70 90 13, ligue agora e escolha o filme. O que você quer ver nesta segunda em Intercine. O Brasil inteiro está ligando e nós já temos novos números, até agora 441.488 telefonemas. São R$ 2.595.128. Você deve participar, a sua ligação vale muito, a criança nessa campanha é a nossa prioridade. Vamos então aos números, para você colaborar com R$ 3, diz que R$ 0800 99 1003. Para você colaborar com R$ 7, diz que R$ 0800 99 1007. E se você quiser doar R$ 15, diz que R$ 0800 99 1005. Se você está em qualquer lugar, não tem problema, o Interurbano é gratuito e a doação vai ser descontada na próxima conta telefônica. Dê esperança a uma criança. Oferecimento Azaleia Basta apenas uma resposta correta para ganhar o grande prêmio da noite. Valendo! A capital do Brasil. Passo. O nome do nosso planeta. Passo. Como funciona a tarifa zero do Banco Real? R$ 5.000 a R$ 9.999 de saldo médio, 50% de redução nas tarifas. A partir de R$ 10.000, tarifa zero. Correto! Conhecimento gerais, tudo bem. O meu fraco é a geografia. Tarifa zero Banco Real. Zero de tarifa, zero de complicação. Fora de cá, a cara do novo. Entrevitadores. Trêsimmer. Três two Built-on. Pris. Três вещи. A CIDADE NO BRASIL É muito mais música, é muito mais informação. 930 e você, tudo a ver. Nos dias 26 e 27 de julho, acontece a sétima festa do cavalo em Córrego dos Prazeres, Governador Valadares. A promoção é da Comunidade do Córrego dos Prazeres e conta com concursos de marchas, argolinha e baile de encerramento. Sétima festa do cavalo em Córrego dos Prazeres, dias 26 e 27 de julho. Cada um de nós é importante quando falamos em milhares, milhões de crianças do nosso país. Eu acredito nisso. E você? Liga pra nós. Disque 0800-99-103 para doar 3 reais. Disque 0800-99-107 para doar 7 reais. E Disque 0800-99-1015 para doar 15 reais. Sai de baixo! Uma família muito pirada que se amarra no escândalo. Estou sentindo o bafo que aqui, os dois estão bêbados. O bom filho a casa entorna, né? Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo! Quem tem Globo, tem tudo! Abertura 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 Abertura